O que é isso galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu e o Breno estamos aqui sentados no bar Fica tranquilo Relaxa Se você clicou nesse vídeo é porque está curioso para saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com o nosso canal O que será Breno? Não sei Vai acabar? Talvez Está curioso Vamos compartilhar o que está acontecendo o que vai ser no futuro do nosso canal e na nossa vida pessoal Vamos começar agora mesmo Bom então vamos começar gente um pequeno resumo dos meus últimos 30 dias Gente que coisa para vocês que querem morar nos Estados Unidos tem que estar preparado para tudo qualquer tipo de situação Eu e o Breno ficamos noivos como vocês podem ver Então a gente vai morar juntos Decidimos morar juntos Mas a gente programou de primeiro Me ajude O que? A gente nem mudou ele já está pedindo ajuda Molda Hoje a gente ia mudar para uma cidade que chama Red Bank com um amigo do Brandon Mas aí o apartamento acabou não ficando pronto Eu saí do meu porque eu tinha que entregar né Eu falei que eu ia mudar Tem que sair Aqui é assim gente Você falou que vai sair Você sai e se vira Não tem aquela negociadinha ali igual no Brasil Aí a gente dá um Ela foi sem teto Homeless Gente eu fiquei sem teto Mas graças a Deus Sirlene e Álvaro e Álvaro Muito obrigada por me abrigarem Uma família que eu morei antes Que eu aluguei o quarto na casa deles E a gente sempre teve contato Eu chamo eles de meus pais americanos Eles me abrigaram Gente eu estou num quarto com todas as caixas Minhas coisas todas dentro de caixas O meu colchão, a minha cama é de casal grande Não coube Então eu estou dormindo na cama de solteira no chão Literalmente Pra dormir eu coloco o colchão e pra acordar E na hora que eu levanto eu tenho que colocar ele assim em pé Porque senão não consigo nem abrir a porta Coitada E volta tá cheio de caixa Eu vou colocar aqui em sobreposição pra vocês verem a minha Bom era pra ser uma semana né Brenda Mas o mês acabou E eu continuo lá no quartinho Mas eu e o Brenda Finalmente conseguimos um E vamos mudar domingo agora Estamos gravando esse vídeo hoje numa quarta-feira Provavelmente quando você assistir a gente já tenha mudado E a próxima semana vamos gravar um vídeo Um apartamento novo Uhuuu Quem quer ver aí o vídeo comenta aqui Se vocês querem ver o tour pela casa nova E vamos ficar muito felizes em compartilhar com vocês esse momento Mostrar nossa casa E uma coisa muito legal Vamos ver o que Brenda? Estúdio do Youtube Na nossa casa Ahhhh Finalmente Finalmente gente Porque vocês não sabem o sacrifício que é Abrir todos os equipamentos Colocar a tela de fundo O tripé A câmera As luzes É um monta e desmonta Cada vídeo que a gente vai fazer E agora a gente pode deixar tudo lá aberto Só vamos gravar abrindo Vai ser incrível Como eu comentei Como eu comentei Que estamos noivos Então gente Uma curiosidade no Brasil Acho que assim É uma tradição né Pelo menos pra todos Eu sei que tem algumas exceções Mas... E o cabelo? Seu cabelo tá indo no meu rosto Sai Desculpa A gente casa primeiro Depois Vai morar juntos Certo? Aqui nos Estados Unidos Como é, Brenda? Primeiro você mora juntos Por um ano ou dois Depois você se engajou E depois você se casou Tá vendo gente? Mas como somos um casal diferente Brasileiro com Americano Vamos fazer No meio do caminho Ficamos noivos primeiro Agora vamos morar juntos Em alguns meses Save the date Já era caso E a próxima coisa que eu vou compartilhar gente Não sei se todos vocês sabem Mas o canal do Youtube Não é apenas eu e o Não 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 seríamos nada Se não fossem os nossos amigos no Brasil João e Igor Muito obrigada A melhor equipe do mundo Os melhores Gente, não seríamos nada Tu tá te atrapalhando aí? Nada Vamos explicar pra vocês gente Que o nosso canal do Youtube A gente criou né Na pandemia Como eu já falei em outros vídeos E não esperávamos que ia crescer tanto Gente Vocês são incríveis Gente Muito obrigada pelo apoio de todos vocês E como o nosso canal tem crescido e crescido mais e mais Então Pera aí Brando O que vamos fazer? Temos que renovar e fazer coisas mais legais A gente tem assim Um probleminha Porque o Youtube não é o nosso trabalho integral Então Tanto eu quanto o Brando Temos trabalhos fora Dia inteiro Então a gente chega em casa e ainda tem que preparar o vídeo Gravar Mandar pro Brasil pra editar Muito trabalho É muito trabalho Gente Não é fácil ser Youtube Mas estamos dando o nosso melhor Para poder crescer e estar junto de vocês E queremos interagir mais com vocês Porque Lemos todos os comentários Infelizmente não conseguimos responder todos Como eu disse Não é o nosso full time Não é o nosso tempo integral Então fica um pouquinho difícil Mas o Brando agora vai compartilhar com vocês O que estamos pensando para o futuro Sim, então um pouco de ideias que tivemos É que nós queremos começar a fazer algumas live-streams É que seria muito legal Interagir com vocês Em comentários Em real-time Então Então Nós queremos não só trazer vocês Mas também E ter essa human-to-human Interação E conectar com vocês Então Sim, nós vamos ter uma partida Como uma live-stream Então Festa 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 Sim Sim, então Além da live-stream Nós queremos responder todos os seus comentários Bruna e eu veem todos os seus comentários Isso é tão triste Mas nós vemos todos os seus comentários Mas nós não temos tempo para responder É muito difícil Às vezes a gente vê assim Na tela bloqueada As pessoas vai comentando Mas é porque a gente não tem tempo mesmo Me desculpem A gente quer realmente fazer YouTube full time O tempo todo para vocês Nós precisamos né Dar uma Crescida mais De novo, Bruna Sim, então Nós vemos os seus comentários Nós queremos responder Nós realmente temos Mas isso vai ser ótimo Porque agora Nós podemos finalmente Poder responder Vocês E sentir que Ei, não estamos apenas fazendo videos E tipo Oh, mas Nós queremos conhecer vocês Nós queremos que vocês Vocês são parte do nosso canal E vocês são parte do nossa família Então Essa é uma coisa que nós vamos fazer E outra coisa Nós vamos criar alguns grupos Ou talvez Para aprender inglês Ou talvez vocês querem visitar os Estados Unidos Para a primeira ou 20ª Eu não sei Mas, você sabe Nós só queremos Vamos juntar Algumas grupos E comunidades Para vocês Para que vocês Podem conectar melhor Com nós E talvez Poder conectar melhor Com alguns dos Subscriadores No nosso canal Então, isso vai ser legal Então, só para dar mais uma esclarecida No que o Brenda acabou de falar Alguma das novidades que temos Estamos pensando em criar um curso de inglês Para vocês que queiram aprender Ou um curso, talvez, de como tirar o vício Para vir aos Estados Unidos São apenas ideias Para fazer esses cursos Mas, comente aqui O que você acha disso E gostaríamos muito de saber a sua opinião Porque temos que dar uma Investida a mais no Youtube Para poder fazer o nosso tempo integral Aqui com vocês E mostrar várias coisas Gente, é muita coisa Eu e o Brenda Se a gente pegar a câmera E tiver o dia inteiro Para fazer vídeos, né, Brenda Vai ser tipo assim Incrível Mas, infelizmente, a gente Não tem esse tempo Então, estamos aí correndo atrás Tentando alguns investimentos Alguns patrocínios Vamos ver o que que vai dar E espero que vocês nos apoiem com isso Outra ideia que tivemos é Criando com outros Youtubers Nós recebemos muito Comentos sobre Hey, faça um vídeo com essa pessoa Ou faça um vídeo com essa pessoa E... Queremos muito também Sim, nós vamos mensagem eles No Youtube Comentar em seus vídeos E-mail eles E-mail eles E-mail eles Você sabe, como um signo do Batman E-mail eles Gente, estamos tentando conectar Os nossos Principalmente quem nos inspirou, né, Brenda Para criar o nosso canal Vamos tentar Se Deus quiser Vamos gravar vídeo com eles E a gente está cheio de surpresas para vocês E o que mais, Brenda? E a última coisa E provavelmente a maior surpresa É que estamos planejando um dia para o Brasil Oh meu Deus Oh meu Deus Gente, eu não posso esperar por esse dia Não Acho que vai ser incrível, gente A primeira vez do gringo no Brasil Vamos gravar vídeos hilários para vocês Hilario Ah, gente, milhares Para você Milhares de vídeos Gringo pela primeira vez Eu vou pagar muitos bicos Micão Micão Preparamos várias e várias surpresas E gostaria de saber o que vocês acham Se vocês entenderam tudo que a gente falou aqui Mas é isso Mas basicamente é isso E espero que tenham gostado desse vídeo Das nossas surpresas E comente aqui as suas ideias Para as lives Quais vídeos vocês gostariam Quem você gostaria que a gente gravasse Com quem você é o editor Vamos tentar Então é isso Um a gente até revelou que é quem O Alfie A gente está tentando mandar e-mails E contactar ele Gente, vai ser incrível Alfie, se você está ouvindo isso Não, o que eu quero fazer Galera, galera, nos ajuda Se você o tag no vídeo Ele vai ver isso Eu sei que ele vai ver isso Ele recebe tantos comentários E tantos mensagens por dia Então ele não pode ver nosso mensagem Mas Alfie, nós queremos você Beijo, amamos vocês Ei E aí E aí